No último final de semana foi realizada então a última rodada de provas do concurso da Prefeitura de Cássia e ontem você já sabe saiu o gabarito provisório o gabarito provisório é porque poderão acontecer recursos e ele poderá sofrer alterações e hoje começou o prazo para interposição de recursos com relação ao concurso e esse prazo se estende até a próxima quinta-feira dia 21 e aí você já sabe ainda tem amanhã quarta-feira dia 20 e quinta-feira dia 21 caso você queira então entrar com algum recurso em relação ao resultado que foi apresentado no gabarito provisório você deve procurar a sala de licitações da Prefeitura de Cássia em horário comercial